Bom dia galera! Tô aqui ó, acabada! Acabei de fazer uma corridinha. Além de esportes aquáticos, aqui também tem uma área recreativa ó, com mesa de sinuca, ping-pong, tem xadrez, tem esporte pra todas as idades, todos os esportes físicos, pra todo mundo. Tem quadra de tênis, uma quadra incrível inclusive. E pra quem é mais aventureiro, gosta de escalar, tem uma estação escalada, você sobe, é bem legal, dá pra treinar bem. Fazer um treininho muito bom. Chegou ao fim, chegou ao fim essa viagem maravilhosa. Tive dias incríveis aqui, super produtivos, deu pra ver tudo, vocês acompanharam aí. E agora tô no jantar, o último jantar especial aqui, na suíte presidencial. Aí dá pra vocês verem um pouquinho da mesa. E desse lado, esse final de dia incrível. Tchau. 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 Tchau.